MÚSICA 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 N medicina o que é isso aí? vocês estão vendo aqui um surpresa hoje estamos chegando no Kareem Puraç no Ludhyana aqui tem um coatpente tem um guan e um e um então o senhor o senhor hoje tem um coatpente dormir e um o E aí HANDWORK MEN JCE BIELKUL JCE BIELKUL VIEWER SE AIK HI RUQUEST a ke video ko EG MINUTE KELIEBI SKIP MET KIJI Yrece Analytics SABSCRIB KIJI OR JRADIZ HUGE DIJA WIDIIO GO SHARE KIJI BIELKUL TAKKE KHAR KISI KA BHALA O SAKAYE JSE KIA arrive a bit DIA to ma into a eke o eke o eke hi does a eke the eke aeke a out a GERA BRA a dheke b yis p Whicha sso km corner to see a area to see se go company up to me to say I am a duroar e here via visit ki jive jiasse ke shadi ko season chapter de roos de roos de peco a per eko ya dhe ki è Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o 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